Fechei a porta, meu filho. Gente, pra preparar... Bom dia primeiro, né? Boa tarde, boa noite. É que eu tô assim, pilhada. Eu gosto de preparar essa farinha aqui pra quando eu vou fazer o picadinho de tambaqui. E hoje tem picadinho de tambaqui, então eu vou torrar essa farinha bem torradinha, bem temperada. Fica uma delícia, tá? Eu coloco só um fio de azeite, um fio generoso. Porque não é muito, ela não tem muita gordura. Bastante alho, porque ela é temperada essa farinha. Aqui. Bota mais um pouquinho, que é pra dar tempo de fritar o alho e não queimar. Aqui é salsa, tá? Eu gosto dela com salsa. Deixa eu botar na geladeira, porque tem muita. Senão vai ficar encharcada. Deixa eu aguardar que eu vou botar no macarrão. Aqui tem, pra um quilo e meio, um quilo de farinha tem uma pimenta murupi. Um quilo e duzentas gramas, um quilo e seiscentas gramas. Porque eu tempero ela já com a pimenta. Que aí fica uma delícia. Ela fica picante, gostosa. A pimenta murupi dá um sabor bom. Aí a gente pega a farinha. Essa aqui é ovinha. Ai, é muita farinha, né? Não. O que sobra, a gente bota num pote e fica comendo depois. Com qualquer tipo, com peixe, com carne, com o que você quiser. Cada marca de farinha tem uma cor, né? Olha essa daqui, ela é mais graúda e tem uma cor diferente. E aqui a gente vai torrar, ela vai ficar bem torradinha. Pensa numa coisa torrada. Agora, pra temperar a farinha, também é necessário colocar sal. Sal. Prontinho. Aí o sal você vai testando, tá? Como eu disse, ela não fica gordurosa, porque eu quero ela torrada. Eu não quero ela muito encharcada na gordura. Aquele azeite só foi mesmo pra fritar o alho. E a salsinha. Ah, só pode ser feito com salsa? Não. Eu gosto da salsa, porque a salsa, ela dá um sabor muito bom. Agora pode ser sem a salsa, só mesmo com alho. Ainda vou mais além. Se você quiser só torrar a farinha sem alho, sem nada, porque tem gente que não gosta de alho, ela fica uma delícia também. Importante é vocês torrar a farinha, porque ela fica no supermercado, ela vem do fabricante, ela fica meia fria. E essa torrada que a gente dá, faz com que a farinha fique maravilhosa. Quem não gosta dessa arrumação nossa aqui, de estar torrando farinha, é a nutricionista. Eu acho que a gente vai levar o carão, Carlos Eduardo. Acho que a gente engordou mais do que a gente foi lá. Até que a gente começou direitinho, sabe? Mas aí, é muito difícil. É muito difícil, você tem que ter muita força de vontade. E quem trabalha, é mais complicado ainda fazer a dieta, porque acaba comendo fora de horário. Às vezes a gente diz, não vou cumprir o horário, mas aí pega um engarrafamento, vai fazer um serviço que na hora que tem que comer, não come. E aí, é complica, complica mesmo. É muita disciplina, que eu espero ter esse discernimento, eu espero a Deus todo dia para me dar disciplina, para eu poder emagrecer, sem estar tomando muita medicação, fazendo bariátrica, essas coisas aí. Porque a idade já não permite isso, eu tenho que criar vergonha. Tem uma bolinha de sal. Estou batendo nele, para ver se gerir mancha. Gente, meu braço está cansado, que desde ontem, que ele trabalha. Trabalha, não é pouco não. Se vocês verem a produção do lanchinho da mamãe... É só um lanche, minha filha. Tem uma panela ali de batapá com 45 pães. Deu uma panelada, gente. Pensa, o negócio vai tufando, vai tufando e... E bota camarão, e bota camarão, e bota camarão, que é para ficar bem gostoso. E eu acabei fazendo os 6 quilos... Está queimando. Deixa eu baixar aqui o fogo. Eu não posso parar de mexer, viu? Porque queima. Queima muito rápido. E essa panela aqui é de ferro. Não, mas ela tem que torrar. É porque eu fui matar... Fui querer desmanchar aquela bola de sal. Cadê? A bola de sal? Onde? Aqui. É rapidinho a panela de ferro. Vocês procurem botar numa panela grossa, tá? E não parem para conversar com a Iris, não, viu? Foi o funginho dela, onde estava o fogo. Principalmente se a chama for alta, aí você não conversa mesmo. Você conversa, mas o braço não para. É, não torrou não, queimou. É bom que dá para tirar. Ela une. Aqui meu bracinho está aqui cansado. Amanheci hoje, 6 horas da manhã, já estava fazendo batata. Eu estou mexendo porque está quente. Se eu parar, ela queima lá no fundo. Pega uma colherzinha ali pequena só para me provar o sal e ver se ela já está crocante. Isso que eu estou tirando aqui é o que grudou no fundo, tá? Porque essa panela aqui é a frigideira perigosa. Eu tenho umas grossas ali, mas é tudo muito alto para me estar tirando. E aí eu prefiro pegar as que estão mais embaixo, mas em compensação elas são muito finas. Não está queimosa, dá bem. Porque a última que eu fiz, eu perguntei, está queimando? Então, está queimando? Não. E eles diziam que não estava queimando porque não estava queimando. E na realidade, eu tinha que perguntar, está ardendo? Foi no meu aniversário. Quando chegou lá, o negócio estava pegando. Agora, eu vou ligar um pouquinho. Não deu sal. Vou acrescentar mais um pouquinho de sal. Vai tudo isso aqui de sal, porque... Não deixa o germanchar logo esse negócio aqui. Guarda essa pedra de sal aqui que eu deixei queimar. Agora, eu vou acrescentar mais um pouquinho de sal. Agora, dá para mexer tranquilo. Então, aqui finalizou, tá? Ela está torradinha. Já acertei o sal. Está tranquilo. E isso aqui acompanha o picadinho de tabaqui ou qualquer outra proteína que você queira comer com uma farinhazinha, com uma farofinha, como você quiser chamar. Mas isso aqui é a farinha temperada do arinim, com alho, salsa, sal e um fio de azeite português. Vocês podem ver que continua sem gordura. Aquele azeite que eu coloquei só foi mesmo para fritar um pouquinho o alho e não deixar ele queimar. E quando for fazer, não conversem e não parem de mexer, porque senão ela queima. Ainda mais se a frigideira for de ferro e fina. Mais uma dica de como fazer uma farofa sem muita gordura. Mas engorda do mesmo jeito que é farinha. Dê like, se inscreva, compartilhe. Isso aqui é uma farinha da região norte. É uma iguaria. Eu digo iguaria porque tudo que a gente come, a gente aqui na região norte, a gente quer comer com farinha. O que é que a gente canta? Tem farinha? Um tambaqui assado com essa farinha. Uma vintrecha de pirarucu assada de brasa com essa farinha. Chegou que... Só lembro do meu pai e da minha avó. Então, fica a dica aí. Dê like, compartilhe. Nós estamos chegando em 3 de 1050. Chegou? 52, olha aí. Lembra que eu ficava aqui? Me ajudem, me ajudem. Eu continuo dizendo, me ajudem, me ajudem. Compartilhe. Dê seu like. Prestigie o canal. Tchau. Até a próxima.